Essa é a hora certa de comprar um computador? Como de costume, na JTS sempre vai fazer o melhor negócio. Ó, se não comprar agora, demorou, viu? Porque eu vou lhe falar, todo mundo já tem um computador, não é possível que você ainda não tenha se tocada, você tem que ter um computador. É mais fácil, mais barato do que você imagina. Esse aqui, no caso, atende bem as suas necessidades pra escola, pra dona de casa fazer compras, pra acessar a internet, fazer trabalhos, enfim. É o Celeron 533. Esse aí, pessoal, por R$ 1.299 ou para Celeron 99 reais. Uma mais de 18 de R$ 1.99, tá prontinho pra internet. Tem kit multimídia, fax modem, tá com 32 MB de memória. Só não tem o Windows 98, mas você compra aqui. E tem outros softwares interessantes também. Esse aí de baixo é um Pentium 3550. Você já entra aí no Web Outfitter, que pode viajar bastante na internet. Tá custando quanto? Esse aqui, pessoal, parcelas de R$ 1.699 com 64 MB de memória RAM. Ou uma mais de 18... R$ 129. Olha, gente, precinho legal, em R$ 1.699 com 64 MB de memória. Agora tem o Pentium 3700. Esse é um avião na mesma configuração do anterior. Tá aqui, ó, por R$ 1.999 ou uma mais de 18 parcelas de R$ 151. Pentium 3700, que é uma máquina bem avançada, tá certo, Sérgio? Exatamente, pessoal. Bonifácio Cubas? 411. Telefone? 39314545. E Tijuco Preto 188 no Tatuapé? 61930002. Tem loja também no Brooklyn esperando por você. JR? System. Sempre o melhor negócio pra você. 307 aqui no Tatuapé. Não. Não sei.